E agora, agora vamos dançar um pouquinho, gente, um ritmo bem brasileiro, bem paraense, que vem lá, ó, eles estão aqui de São Paulo, o grupo de Carimbó, Pai d'Égua. Quatro são do Pará, mas moram aqui. Mas moram aqui, Fausto. Olha aí, meu. Carimbó, Pai d'Égua. Tem um monte de gente aí, quem vem aí, dona Ana? A Sheila, que é professora, tem o Rodrigo, tem a Mara, tem Kayan, tem a Laura, tem o Angelino, Beatriz e o Buzaca. E cada um tem uma profissão diferente, tem cantor, tem professora, tem educador, tem pedagogo, confeiteira, percussionista. E dançam juntos há quatro anos, né? Então chegou a hora, dançem para a galera aqui, vamos ver. Tá ali, Carimbó. Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu Carimbó. Foi verequete, vere, foi verequete, vere, foi verequete, foi lucindo e cupijó. Na sombra do cajueiro, lá no fundo do quintal. Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu Carimbó. Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu Carimbó. Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu Carimbó. Curiódo, bico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu Carimbó. Olha aí a galera do Carimbô Trazendo as suas raízes, suas origens O estado do Pará tem uma cultura muito rica Eu sempre falo isso porque eu fui muito tempo repórter esportivo Fui 500 mil vezes Não é só a festa do Ciro de Nazaré Não é só o tempo do eletrônico brega Não é só tacacá, xibé, pato no tucupi Tem muita coisa E tem paraense que mora aqui E vocês estão fazendo esse tipo de coisa, Anny Eu estou aqui com o Busaca, que é percussionista Eu queria saber como que juntou essa galera Com diferentes profissões para dançar Como é que foi? Como é que começou? A Anny brinca, você acabou de dançar E ela quer que você fale sem respirar Tem que ser atleta Dupso em 2017 Adivinha como, Faustão? Um boteco Tomando uma E a Laura Negra Laura O Nado A Silene Eu, né? Nós fizemos um projeto para ter a nossa raiz aqui em São Paulo É legal isso Porque a gente fica com saudade do Pará, né? Eu falo aqui porque muita gente não sabe, não é mesmo? Não é só ter fruta, ter manga, ter chuva Ter uma hora certa Todo mundo só pensa nisso Mas o Pará é muito rico na questão da cultura Na questão dos costumes, da comida, né? A culinária É verdade Nós temos muitas danças, né? Lundum Boi do Marajó Retumbão Samba de cacete Nas regiões ali do Pará Como é que é o samba de cacete? Pois é O samba de cacete é parecido com o carimbó, né? Ah, tá Tuc, 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 tuc Olha lá Percussionista é bom por isso, mano Sem o instrumento ele faz com a boca ainda Esse é o time do carimbó Paidegua São quatro pararaenses com mais os paulistas De tudo aí Quatro anos já tem, né? E tem bastante gente ainda, né? A gente tem um grupo de música Temos cantores, músicos, saxofonistas Música que engloba tudo, né? Bora! Percussão Também a gente tem uma oficina de percussão E de dança aqui em São Paulo Quer dizer que pra quem quer aprender E quem quer se interessar Também pode procurar vocês Sim, é entrar no site do grupo carimbó Paidegua Que encontra a gente lá Play site carimbó Paidegua Você vai saber e conhecer mais ainda A cultura do Pará Aqui com esse time Parabéns Abrindo aqui A segunda rodada Do busão do Faustão pra Afer